Fala galinha, aqui quem fala é o vídeo do Cossê do Tonto, bem-vindos a mais um vídeo de vlog galera Especial de 200 inscritos galera Galera, muito obrigado galera, agora vamos pra frente né, vamos chegar a 300, 400, 500, 2000 Vamos ir muito para frente galera, eu tô muito feliz aqui Agora né, vamos ir pra frente Galera, hoje galera vai ter dois, mais dois vídeos Vai ter, vai ter, é, Clans of Clans E Slender galera, Slender Beleza, então espero que vocês gostem galera, muito obrigado mesmo galera Por eu ter chegado a 200 inscritos já Obrigado mesmo galera, tô muito feliz Agora vamos para frente Fala, liga pros seus primos, agora galera, agora, agora Liga pros seus primos, pros seus irmãos, sei lá, liga pra todo mundo Pra se inscrever No meu canal E galera, muito obrigado mesmo Então galera, deixa seu like aí Tchau Obrigado mesmo